Antes do listão sair, tensão, disfarçada por sorrisos de otimismo. Jennifer é médica. Hoje, a torcida é pela sobrinha que tenta a medicina pela terceira vez. Leva muito tempo esse listão, né? Dá muita ansiedade no rádio. Para quem já tem uma faculdade garantida, aguardar o resultado de mais uma é até menos tenso, mas não deixa de ter o seu nervosismo. A responsabilidade diminui, mas a tensão é a mesma. A imprensa Apostos aguardava o listão desde as 8 horas da manhã. A tradição de ouvir o nome no rádio ainda é forte, mesmo que o resultado saia logo depois na internet. Na hora que as cópias do listão são entregues, correria para ver quem vai ser o primeiro a divulgar. Quem veio conferir pessoalmente o nome no listão não sabia se comemorava ou se avisava a família. Muito feliz passeio! Depois, é a vez dos alunos e familiares checarem o resultado. Lembra da médica Jennifer? Hoje, a sobrinha começou a trilhar o mesmo caminho profissional. Ela passou! Além da alegria pela conquista, vem o orgulho da família de quem passou o ano inteiro estudando. E a senhora como mãe, como é que está? Feliz, 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 feliz. Depois do anúncio do listão, o tradicional banho de cheiro, dona Eremita já perdeu as contas de quantos anos ela vivencia a alegria dos estudantes. Como se estivesse passando a minha filha. Emocionante, muita emoção. Os três primeiros lugares, tanto do Prise quanto do Prozel, são de medicina, cursos de Belém e Santarém. O primeiro lugar geral é Francisco das Chagas Borges, que também foi o primeiro lugar geral na UFPA. O curso mais concorrido este ano foi Medicina Marabá, com 20 vagas ofertadas, cada uma disputada por 180 inscritos. O número de inscritos em 2012 no vestibular da UEPA foi recorde. Foram 106 mil candidatos disputando 3.262 vagas. Esses números fazem com que o vestibular da Universidade Estadual seja o segundo maior do país. Este é o segundo maior vestibular do Brasil em demanda.